Vários tamanhos, que era o objetivo, vários tamanhos. Um saco grande, um saco pequeno, um saco de plástico, um saco de cartão. Já foi, passei com pouzeiro. Agora já não é. Não existe, é uma amálgama de sacos. Olha, vê lá se encontras. Ah! Então, preferes ir a regar, é? Não queres arrumar? Não. Isto foi na nossa primeira passagem de ano. Fugimos da casa onde estávamos para entrar uma fotografia às duas sozinhas. E tirámos uma fotografia. É uma das primeiras. Há uma regra cá em casa que é... Rir. Temos que sempre rir. Rir sempre. Que é o que nos alimenta. Isto é uma nova fase da nossa vida porque, devido à doença, ainda nos estamos a adaptar. Mas o rir é uma coisa muito saudável, mesmo nas momentos mais difíceis. Trabalho menos, o meu corpo não responde da mesma maneira, canso-me mais e, portanto, tenho que estar em casa mais. Esta do casamento com as noivas. Era meia-noite na Vespa e ainda estávamos a montar coisas. A festa foi aqui em casa. Foi na casa toda? Foi na casa toda. 90 e tal pessoas. Então eu e o meu avô. O meu avô tinha uma garagem com centenas de ferramentas. Queria ser um sítio mais vacilzinho, não? É o que há. Com estas condições não passo muito tempo aqui. Portanto, não há o que eu adorava ter. Quando eu digo está, está ela que não vai lá direito. Mas é que o sítio muda sempre. Como é que eu não sei? Só olhando para a garagem é que as pessoas percebem. Não há condição. O que nós gostaríamos nesta garagem é que está na gaveta X, Y, Z, aquilo. Lindas. Mas com este novo espaço há uma coisa que eu sei que vou fazer, que é estar muitas vezes aqui no computador a trabalhar. Porque é que tens mais vontade de vir para aqui. Tens vontade de fazer coisas. E assim estamos as duas juntas. Não estou eu lá dentro no escritório e há lá. Pois é. E agora não tenho... E não tenho obstáculos, não é? Tenho desculpa e vou ter vontade. E estou em casa e, portanto, quando não há obstáculos, claro que é muito mais fácil manter uma vida ativa quando tens organização em casa, não é? É um estímulo à criatividade. Está pronto para receber a malta. A família e os amigos. Vai ser aqui um volto-fase para nós e para os nossos amigos. Porque, obviamente, se nós os convidamos e se temos este espaço que proporciona criar e fazer outras coisas, com os nossos vinis, vai ser um momento de viragem na nossa família grande. Não, não é? Ah lá, segura lá a lâmpadazinha. Está muito fina. Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Eu acho que tu choraste, não foi? Foi. O que é que eu fiz? Foi o disco com a Cláudia de Sola. Ah, olha nós aqui. Olha. Bem, nunca pensaste em fotografias na garagem? Não. Tem uma cama nova. Muito obrigada. Olha lá. Muito obrigada. Às festas que vão aí. Ai, nós quando arrumamos a casa, arrumamos a vida com toda a certeza. Tchau. 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 Tchau.